Na análise de hoje eu trago dois temas diferentes, como eu tenho feito todos os dias aqui no canal. Todos os dias, dois vídeos e cada um dos vídeos com dois temas cada, totalizando quatro temas geopolíticos de segunda a sexta-feira aqui no canal. O primeiro tema que eu trago para a discussão é um artigo do Atlantic Council, sempre vou acompanhar esse pessoal, assim como vou acompanhar também o Fórum Econômico Mundial, de onde eu tirei o segundo tema que eu discuto com vocês aqui hoje. E esse artigo do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, por isso é importante acompanhar o que esse pessoal está produzindo, muito embora, repito pela milionésima vez, tenha uma posição crítica em relação à OTAN, tenha uma posição anti-atlanticista, mas acompanhe esse trabalho para saber qual é o projeto que está ocorrendo do lado de lá. E o conteúdo desse artigo trazido pelo Atlantic Council, por esse centro de estudos da OTAN, são as suas preocupações em relação à renovação do mandato do Xi Jinping, como será o próximo governo do Xi Jinping e algumas observações do atlanticismo sobre isso. Se eu não me engano, esse artigo é de dois ou três dias atrás, e acho até que eu já citei de passagem esse artigo aqui no canal em uma análise anterior, mas não cheguei a mergulhar nesse artigo. O que eu quero fazer hoje, quem quiser ter acesso a esse artigo, digita aí Atlantic Council, o Conselho do Atlântico, acesse o portal e faça a sua leitura e extraia dali as suas reflexões, depois pode comentar aí se concorda, se discorda, então sempre sugiro, eu aqui faço a minha análise, mas faça também a sua e aí a gente bate as ideias e vê o que pensa a respeito da realidade. Então esse é um dos assuntos que eu vou discutir com vocês aqui hoje. Congresso do Partido Comunista, Xi Jinping novamente no poder, como já era esperado, e como será, qual é a perspectiva do atlanticismo em relação a essa renovação do governo do Xi Jinping. Já o outro tema, ele é um tema que não aparece a primeira vez aqui também, assim como a discussão sobre o governo chinês, inclusive sobre o Congresso do Partido Comunista Chinês, não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui. O conteúdo do artigo do Fórum Econômico Mundial que eu trago como segundo tema de hoje é a questão da implementação da inteligência artificial e da telesaúde no contexto da saúde indiana. Você pensa, pô, mas que conteúdo específico? Ele é específico e não é. E por que eu digo isso? Porque do mesmo jeito que está avançando a telemedicina, que está avançando a inteligência artificial e que as empresas de tecnologia estão abocanhando o setor de saúde na Índia, isso também está acontecendo no Brasil. O Brasil já está falando abertamente, já está operando telemedicina, só que a gente discute muito pouco e isso é um problema. Eu já abordei outras vezes aqui no canal esse assunto. E ele é um assunto que preocupa por quê? Porque existem implicações perigosas para os profissionais da saúde. A gente está falando aqui, sim, de uma obsolescência do fator humano no contexto da saúde e isso é perigoso porque existem contingentes de mão de obra que podem ser arremessados na lata do lixo, sem que isso melhore a qualidade de saúde das pessoas. Não estou eu aqui pregando uma espécie de ludismo moderno, o ludismo pós-moderno. Ludismo de ludismo. Não é nudismo, é ludismo que aqueles movimentos dos caras que invadiam as fábricas com marretas para quebrar as máquinas. Não é isso que eu estou falando. A minha questão não é a tecnologia. A minha questão é quem detém essas tecnologias, quanto o monopólio avança sobre o setor da saúde e quanto o poder esses setores ganham, já que são as mesmas empresas de tecnologia abocanhando vários setores. É telemedicina, é educação à distância que avança, é tudo intermediado. É um sistema cada vez mais integrado com dados. No setor financeiro, esses dados ficando sob o guarda-chuva das grandes empresas de tecnologia, é a implementação do metaverso, e aí não o metaverso como produto, aquele óculos de realidade expandida. É como se fosse um modelo, uma materialização, mas o metaverso é um conceito, muito mais um conceito do que um produto. O metaverso é uma realidade que já está se impondo, que é essa transformação, essa integração entre mundo real e virtual a ponto de a gente já não saber diferenciar um do outro. Antes a gente levava para o mundo virtual coisas do mundo físico, coisas do mundo não virtual. Hoje a gente está fazendo o inverso, a gente está trazendo as expressões, tudo que a gente vê no mundo virtual, para o mundo não virtual. Então um está engolindo o outro. É disso que eu quero falar e vamos falar um pouquinho sobre essa questão da telemedicina e da inteligência artificial, logicamente que dentro de uma perspectiva geopolítica, dentro de uma perspectiva social e política, e não numa perspectiva da saúde, porque eu não sou especialista em saúde, eu sou geógrafo de formação, então quero discutir a geopolítica e os jogos de poder em torno disso. Então são os dois temas que eu vou discutir com vocês hoje. Atlantic Council e preocupações com Xi Jinping, e Fórum Econômico Mundial falando de novo, mais uma vez, pela milionésima vez, sobre os milagres da inteligência artificial no campo da saúde. Tema, repito, muito pouco discutido, que deveria ser mais discutido. Como sempre, trago as minhas anotações, e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios, como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Então começo pelo primeiro artigo aqui, falando sobre o artigo do Atlantic Council e as preocupações com Xi Jinping. Primeira anotação. O artigo do Atlantic Council revela uma preocupação com a proposta de prosperidade comum da China. Qual é a proposta de prosperidade comum da China? A China cresce, mas cresce distribuindo. Essa é a proposta chinesa que preocupa o Atlantic Council, que preocupa o atlanticismo no geral. Porque num contexto de crise econômica, tal como a gente tem vivido nos últimos anos, e que faz parte de um projeto do atlanticismo, tanto é que o Fórum Econômico Mundial sempre produz artigos sobre o tal do Great Reset, ou o Grande Reinício, é aproveitar uma crise produzida por eles próprios, surfando onda de pandemia, surfando onda de conflito na Ucrânia, surfando onda, quem sabe, se ocorrer conflito de Taiwan e China, para promover uma série de processos políticos e econômicos que implodam o atual sistema econômico às cadeias de suprimentos e, a partir dessa implosão e da crise gerada, reformatar as relações econômicas para garantir um avanço dos monopólios. Nesse cenário de crise que a gente tem vivido, as pessoas têm empobrecido, as classes médias e trabalhadoras têm empobrecido muito. Quando elas observam a proposta atlanticista, elas veem o seguinte, elas veem uma crise muito grande, perspectivas de recessão, inflação que sobe, e a resposta única e exclusiva até o momento é aumentar os juros. Então, quando as pessoas olham para essa realidade, elas ficam preocupadas. Aí aparece a China e diz, não, a gente vai prosperar, nós seguiremos crescendo, mas vamos prosperar distribuindo. Não vai haver o mesmo caos que há no mundo ocidental. Isso pode gerar nas pessoas um interesse muito grande pelo tipo de economia que a China pratica. Isso tem um impacto muito grande. Lembre que durante muito tempo se fez piada, ganha menos do que um operário chinês. Hoje um operário chinês ganha mais do que um trabalhador médio brasileiro. Então, esse tipo de observação, quando colocada no plano da realidade, acaba fazendo a pessoa balançar, e pensa, opa, só um pouquinho. O que os caras estão fazendo lá, que a gente não está fazendo aqui, que a gente pode implementar? E isso serve como uma ampla propaganda do modelo de governo e do modelo de Estado chinês. Tanto é que, para contrapor esse tipo de realidade, o que está se fazendo aqui no mundo ocidental pelo atlanticismo? Ele cria uma aura humanista em torno do projeto do grande reinício, que tem como único e exclusivo objetivo ampliar a presença monopolista das grandes corporações transnacionais. Só que ele embala isso num discurso ambiental. Vocês devem perceber a quantidade de temas ambientais que estão sendo propagados pelas grandes empresas, que historicamente são as que destroem a natureza. E também um discurso social de inclusão, um discurso de diversidade. Isso não acontece à toa. Se a China tem o seu modelo de crescimento, o seu modelo de crescimento com o seu modelo de prosperidade comum, o atlanticismo também precisa apresentar isso. Ao longo do período da Guerra Fria, para fazer frente ao modelo soviético e a discussão, o discurso de igualdade social, o mundo capitalista, para conseguir manter-se vivo na consciência das pessoas como uma alternativa capaz de oferecer um mundo melhor, teve que adotar o estado do bem-estar social. Por quê? Para manter as pessoas com a chama da igualdade acesa no mundo ocidental. A grande diferença entre aquilo que está sendo oferecido na China e aquilo que está sendo oferecido no mundo ocidental é a coloração. Porque aqui fala-se muito mais de um princípio de inclusão e diversidade, inclusão no sentido de pautas liberais e identitárias, do que propriamente numa igualdade socioeconômica. Podem perceber que o discurso é mais ou menos por aí. Quando se fala no mundo ocidental sobre uma inclusão mínima, se fala de renda básica, se fala de auxílio, de renda mínima, mas isso é um sistema de ração para a pessoa não morrer de fome. Não se fala de uma distribuição real de renda. Não se fala de redução dos mais ricos. Então as medidas que o Great Reset, que o Grande Reinício oferece, são muito limitadas. Isso gera uma preocupação. Tanto é que o artigo do Atlântico, quando se explora, essa ideia é da prosperidade comum. Ela tenta martelar em cima da ideia. Eles não vão conseguir distribuir porque eles não estão conseguindo crescer. Há essa preocupação. Se não houvesse um modelo para rivalizar com o que a gente tem no Ocidente, com o modelo capitalista do Ocidente, seria o barbarismo total. Não haveria preocupação social. É quando há um governo de caráter socialista, que o capitalismo é obrigado a ser, opa, só um pouquinho que ali tem esse elemento da igualdade que no nosso contexto de crise não vai pegar bem aqui para nós. Se não houver uma proposta de inclusão, de diversidade, de igualdade mínima, as pessoas vão acabar olhando para o lado de lá e vão pensar, opa, mas o que eles fazem que a gente não faz? E isso o pessoal tenta evitar com essa aura de diversidade, mas até agora é um discurso fraco, digamos assim. Ele atrai uma militância muito acadêmica, muito de classe média, e boa parte das pessoas está perdendo muita paciência com essa discussão. Vamos ver como é que a coisa vai avançar. Trago aqui mais um... Liguem as propagandas das grandes corporações, quando você fala das grandes empresas, é tudo assim, tudo é ambiental, tudo é diversidade, tudo é inclusão, só que na prática as pessoas veem que a vida delas piora dia após dia. É isso que é preciso observar. Trago aqui mais uma anotação. O artigo expressa a impaciência com o fato da China não invadir Taiwan militarmente. Se a China não invade Taiwan militarmente, ela desarma o projeto dos Estados Unidos de, a partir da invasão chinesa de Taiwan, implementar uma série de sanções contra a China. Então há um fazer político chinês que acaba deixando os Estados Unidos confusos. Como assim vocês vão integrar Taiwan, mas vocês não vão invadir militarmente no curto prazo? Aí fica aquela situação. Vocês vão ou não vão? Aí a China é que acaba ficando com a posse do tempo da ação. Eu faço a coisa no tempo que eu bem entendo. Até porque a China não é boba nem nada de achar que vai invadir em dois dias, vai dominar Taiwan militarmente, que isso vai ser um projeto que vai sair barato. A China sabe muito bem que um projeto de anexação forçada de Taiwan, já que Taiwan, embora seja território chinês, tem autonomia administrativa, e retirar essa autonomia administrativa é um processo muito complexo. Primeiro porque não tende a ter uma aceitação rápida da sociedade de Taiwan. Segundo porque invadir Taiwan militarmente é complicado por vários motivos, por variados motivos. Então a China aposta num processo gradual, que não é muito do interesse dos Estados Unidos. Os norte-americanos preferiam uma tentativa de invasão chinesa em Taiwan, com a China se enrolando nessa invasão, aí o atlanticismo disparando um monte de sanções contra a China, gerando um caos profundo, e quebrando ainda mais as cadeias de suprimentos. Mas a China não está entregando esse trunfo para o atlanticismo. Trago mais uma reflexão. O Xi Jinping fala sobre integrar Taiwan, mas sem uma invasão rápida, dando o tom do processo. Repito, o Xi Jinping fala sobre integrar Taiwan, mas sem uma invasão militar rápida, dando o tom do processo. É um processo de conquista de corações e mentes. Aí o Xi Jinping é perguntado, então não há nenhuma probabilidade de um movimento militar mais duro. Ele diz, não, a gente não descarta essa probabilidade. Então ele deixa tudo na mão dele. Olha, não vai partir de nós isso. Mas se endurecer do lado de lá, tenho plena certeza de que eu vou endurecer do lado de cá. Então fica aquela coisa assim, o que ele vai fazer afinal de contas? Me parece muito evidente. A China parece que ela vai trabalhar numa integração gradual, vai esperar a impaciência ou escorregão do lado de lá, ou do lado de Taiwan, ou do lado dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos vão tentar forçar o tempo inteiro uma provocação para ver se Taiwan começa um movimento que possa gerar um embrólio para a China. Vai ficar fazendo esses movimentos como o da visita da Nancy Pelosi, tentando gerar um constrangimento, tentando fazer com que a China responda de uma maneira atabalhoada, o que acho muito pouco provável que a China vai fazer. dado o comportamento que a China tem tido e dada a cultura milenar chinesa que não tem o mesmo pensamento presentista que a gente vê no Ocidente. Eu não estou aqui fazendo uma avaliação de que uma cultura é melhor que a outra, tá? Eu estou dizendo que são duas formas diferentes de conceber o tempo. A gente tem uma conduta no Ocidente e tem outra conduta no Oriente. Eu não consigo me colocar na cabeça dos caras para ver o seu modo de pensar o tempo, de perceber e de conceber o tempo. Mas a gente consegue saber como é que as coisas se dão no Ocidente. Os Estados Unidos estão tentando um processo de curto prazo. A China está rebatendo esses processos de curto prazo e está fazendo um processo de longo prazo. Só que a questão é, o nível de agressividade das reformas ocidentais são de longo prazo? Vai dar tempo de fazer? Ou a crise vai engolir o Ocidente antes disso enfraquecê-lo? Essa é a grande questão. O nível de crescimento dos Estados Unidos é o nível de crescimento baixo. O nível de crescimento da Europa é o nível de crescimento baixo. e a proposta é de que se haja uma reformatação da economia rápida. Vai dar pra fazer? Trago mais um ponto aqui. O artigo reflete sobre o ambientalismo consciente da China que não aposta em invencionices. O que são as invencionices? É tentar dar um cavalo de pau energético, um cavalo de pau produtivo, que coloque em risco a sua sociedade e a sua economia. Que é justamente aquilo que a gente está vendo acontecer no mundo atlanticista, no mundo ocidental. É uma proposta de um programa net zero, zerar o carbono, vamos mudar as formas de energia, vamos aproveitar a crise como oportunidade. Vamos fazer a coisa de sopetão, cavalo de pau energético. O que está acontecendo na Europa? É uma elevação absurda do preço da energia. A Europa me parece que está sendo um grande laboratório do Great Reset no campo energético, do grande reinício, da reformatação do sistema energético. Mas a coisa não está funcionando bem. A China evita isso. E é muito provável que com o aprofundar da crise, novamente os países vão olhar pra China e vão dizer só um pouquinho, os caras estão fazendo a coisa de outro jeito. Eles não estão tirando sarro da questão ambiental, o que inclusive é um erro e reforça a agenda transnacional dentro do país que fizer isso. A China está falando sobre um processo ambiental, mas dentro de um respeito à possibilidade técnica do momento. É assim que funciona. A Índia está fazendo assim. A Rússia está fazendo assim. É assim que deve ser feito. Temos uma realidade de que temos que respeitar a natureza, mas dentro das nossas possibilidades pra não matar a sociedade. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da inteligência artificial na sociedade indiana. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tanto o Fórum Econômico Mundial quanto o Atlantic Council, que é o Centro de Estudos da OTAN, eles vão ter projetos que andam lado a lado. Tem semanas que os títulos dos artigos são basicamente os mesmos. O Fórum Econômico Mundial é a racionalização dos altos interesses financeiros publicados ali e o Atlantic Council é o Centro de Estudos da OTAN. E a OTAN é um braço armado desses interesses financeiros que colocam suas ideias no Fórum Econômico Mundial. Então, são braços do mesmo monstro. Trago aqui a minha primeira anotação sobre essa questão da Índia, da inteligência artificial e da telemedicina na Índia. Dei uma pesquisada nesse artigo e dei uma lida com todo o cuidado do mundo, claro. O artigo aponta oportunidades para as grandes empresas de tecnologia em mercados de saúde do sul global. Implementar a inteligência artificial, a telemedicina, tudo logicamente fornecido por grandes empresas de tecnologia e em boa medida todas elas do Vale do Silício. O que a gente está vendo então? Uma transnacionalização da saúde sendo implementada com outro nome. Se tu chega para as pessoas na rua e perguntam o que tu acha de ampliar a telemedicina, ampliar a tecnologia, facilitar o acesso das pessoas a uma saúde qualificada como é o que está sendo apresentado. Opa, me interessa. Agora chega para as pessoas e dizem vamos privatizar o SUS, vamos trazer as empresas de fora para gerenciar o SUS e as pessoas vão dizer opa, isso aí está esquisito. E é preciso observar a questão da obsolescência do humano. Quando os artigos do Fórum Econômico Mundial falam que a maior parte dos empregos que hoje existem vão deixar de existir muita gente que é graduada que já tem universidade pós-graduação acha que está se falando só do dito emprego chão de fábrica que diga-se de passagem fábricas já estão cada vez menos comuns no nosso país aqui no Brasil pelo menos falando. Acham que são só aqueles empregos de nível técnico ou de nível médio de ensino médio pessoas não qualificadas não é bem por aí. Na verdade o escopo que vai ser atingido é bem mais amplo a gente está falando sim de pessoas que fizeram medicina pessoas que fizeram enfermagem professores por causa do estabelecimento de educação à distância sistemas digitais de ensino o nível de agressividade é muito maior e as pessoas que vão perder a sua função também a quantidade é muito maior e em troca da relação humana direta e da nossa de uma gestão nacional dos nossos problemas a gente vai criar um sistema de relações digitais e todo esse mundo digital todo esse metaverso da saúde da educação sendo armazenado num banco de dados nos Estados Unidos intermediado por empresas de tecnologia norte-americanas na prática a gente está transferindo o poder da saúde da educação e o dinheiro também que vai para esses setores a gente está transferindo tudo isso para o interesse transnacional das grandes empresas de tecnologia é assim que é preciso ser vista a coisa é um avanço de monopólio um avanço de controle também e o discurso sempre é o Estado está endividado não pode ampliar sua capacidade de investimento para melhorar o serviço as parcerias público-privadas são estou falando do discurso que o pessoal apresenta são mais eficazes logo isso vai ser melhor para todo mundo tanto é que numa discussão que eu fiz na rede já critiquei estava vendo um debate político se falou sobre telemedicina e praticamente ninguém fez uma ponderação crítica sobre aquilo sobre os riscos só um candidato no debate de senador que eu estava vendo apareceu lá e um cara que era do avante se eu não me engano esquerda e direita concordou é perfeito as pessoas vão ficar mais felizes vai ser bom vai ser inclusão digital nunca nem refletiram minimamente sobre o aspecto de obsolescência da mão de obra e sobre o controle transnacional sobre as nossas relações então há um debate muito porco sobre isso e é muito ruim enquanto isso se debate religião costume sexualidade e tem várias questões fundamentais para a nossa sociedade que não passam nem perto das discussões é muito ruim isso o brasileiro está olhando para o lado muito errado nessas eleições a gente está discutindo coisas que são muito dispensáveis enquanto o restante está entrando assim ele vai pegar todo mundo de esquerda de direita católico evangélico ateu um bandista vai todo mundo de pernas para o ar no meio desse processo enquanto isso está lá trago mais uma anotação o artigo afirma que é necessário o acesso aos dados das pessoas para melhor alimentar a inteligência artificial questão da privacidade entra aí questão da vigilância entra aí questão de fornecimento de dados para supercomputadores e inteligências artificiais produzirem elementos de guerra cognitiva entra nisso também porque a questão aqui que é apresentada é e o artigo traz isso é importante o estabelecimento de uma saúde preditiva ou seja antecipar as doenças tudo bem todo mundo acha isso importante só que para fazer isso precisamos ter um acesso aos dados das pessoas aí temos um outro problema a gente já tem o Open Banking aí o Open Finance que o pessoal tanto fala que é uma integração de dados num nível enorme que a gente desconhece qual é o poder de vigilância que existe sobre isso na nossa vida eu acho bastante complicado é muito grave quando a sociedade se deixa se deixa ser induzida para um mundo que ela desconhece tecnicamente eu acho isso um grande risco a gente não conhece os desdobramentos das tecnologias que a gente está permitindo que entrem na nossa vida as pessoas não entendem como funcionam as redes mas elas consomem redes aos quilos a gente entende porque a gente está vendo a eleição que a gente está vendo no Brasil eu consigo entender exatamente as pessoas não entendem o impacto da guerra cognitiva elas não entendem isso e tem mais não eu tenho que dar um tempo nisso eu tenho que entender o que eu estou usando aqui mas só vai tecnologia é sempre bom quem domina quem ganha dinheiro com isso quem intermedia as nossas relações não estou fazendo aqui uma crítica à tecnologia pela tecnologia não quero voltar para a pedra lascada eu quero refletir sobre a condução disso é da civilização é democrática é uma condição humanitária é uma condução humanitária ou a gente está sendo conduzido ou é um cabresto tecnológico dito isso paro por aqui gostou da análise gostou do canal quer saber como apoiar esse canal independente todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo pode apoiar através do apoia-se via boleto ou via cartão o link está na descrição ou pode apoiar via pix a chave pix está na descrição aqui embaixo é uma chave de e-mail e eu te digo é pixverdadeconcreta arroba gmail.com pixverdadeconcreta arroba gmail.com essa é a chave pix agradeço a todos que apoiam vou parando por aqui e tchau para vocês e tchau